Um canteiro sem mato limpado na enxadinha, um canteiro com mato e aqui um canteiro aplicado o mata-mato Flumezinho. Tamo junto pessoal, chegue nós aqui ó sempre na horta, tô sempre na região do Alto Tietê mostrando o trabalho dos agricultores familiares que trabalham aqui e em qualquer outro lugar do Brasil também que eu posso ir. Hoje eu quero falar pra vocês, como vocês puderam ver, essa é uma plantação de cebolinha que passou o mata-mato no meio dela, ele não veio com a enxadinha, ele jogou o mata-mato aqui ele usou o Flumezinho, ele me falou que usou 10 ml numa bomba de 20 litros d'água. Com uma bomba ele faz em média de 30 a 35 canteiros, com dois bicos né, ele aplica com dois bicos. Tudo mais ó, super dá certo, não atrapalha o desenvolvimento da cebolinha, claro não vai crescer tão rápido se não tivesse usado o Flumezinho, mas não vai trabalhar também o crescimento dela, você vai perder aí o que? Talvez uma semana de atraso no crescimento dela, mas uma semana pô, uma semana você nem tira pra vender. E também economiza um tempão com a enxadinha limpando aqui os canteiros. Ali na frente tem um agricultor Cleito que tá limpando cebolinha também, mas na enxadinha, vamos lá bater um papo com ele e vou mostrar pra vocês aqui ó, como ficou a plantação de cebolinha, uma semana depois que foi aplicado o mata-mato. Flumezinho. Aqui ele aplica o Flumezinho só na cebolinha. Tamo aqui com ele ó, Cleitinho, bom dia Cleito. Bom dia Marcão, beleza com você? Muito trabalho aí Cleito. Tá certo, a luta nunca pode parar, nunca pode parar. Isso mesmo. Cleitinho, tô vendo que você tá aqui hoje na cebolinha, tá aqui uns canteirinhos de cebolinha que o Cleito tá limpando na enxadinha. Tá aqui limpando na enxadinha aqui. Tá bonzinho de limpar. Tá bomzinho de limpar, tá? É. O Cleito é agricultor aqui na região de Mogi das Cruz, pernambucano né Cleito? Pernambucano. Muito gente boa, um velho conhecido nosso também. E Cleito, eu tava conversando com o pessoal ali sobre o Flumezinho que aplicaram naquela plantação de cebolinha. Tô vendo que essa daqui ó, ela já tá mais desenvolvida. Não sei se foi plantado antes do que aquela ou não. É, eu não sei também. Não sabe também. Mas que seja, eu falei, o Flumezinho, ele é bom, mata o mato, mas ele segura um pouco o crescimento da cebolinha. É um pouco que eu tava falando com o pessoal, ok, uma semana você vai perder assim de prazo. Mas, enfim, você ganha no esforço né? Exatamente. Porque o Flumezinho você vem com a bomba ali, agora com a enxadinha não, você tem que vir canteirinho por canteirinho né Cleito? Canteirinho por canteirinho, Marcos. E mandar bala. Isso. Vai roçando no meio ó, um por um. Entre uma e outra Cleitinho, você puxa na mão, se precisar puxa né? É, sempre fica uns aí a gente puxa na mão. É. Mas pra forfar a terra, sabe Marcos? Certo. Forfar a terra. Ó, sempre arranca um pezinho aqui. Arranca um pezinho aqui que eu vi né, o bicho é danado. Depois recupera. É emoção de tá na Globo. Cleito, você é agricultor aqui há quanto tempo? É Marcão, agora tá com uns seis meses que eu tô por aqui né? É né? Mas, já trabalhei aqui há alguns anos atrás, sabe? Já né? Já. Foi? Voltou? Isso, fui, voltei e aí tô... Hoje tá aqui. Hoje tô aqui. Boa. Aí só Deus sabe agora quando a gente vai de novo né? Tá certo. Cleitinho, veja aqui que em média esse escanteiro aqui deve ter o quê? Uns 20 metros? É, por aí Marcos. Por aí. É, por aí. Quanto tempo assim você acha pra limpar um canteiro desse? Pegando assim. Sério né? Porque às vezes nós pegamos, paramos, olhamos no celular. Vem um cabo igual eu atrapalhando o trabalho do carro. Mas você pegou aqui numa carreirinha. Leva o quê? Se for pra pegar assim mesmo, vai uns 10 minutinhos pro canteiro né? 10, 12, 13 minutos. Será Cleitinho? Não sei mais. É só marcando pra ver né? Marcando pra ver né? Não, é. Mas também com a enxadinha boa ó. É. Aqui ó. A enxadinha boa. A enxadinha boa. E eu tenho pra vocês dela hein? Só pegar o contato na descrição aí que nós temos pra vender. Numa coisa esse matinho aqui tá bom. É. Quando tem aquela rama ali que não é aquele lá. Isso é. Verdade ó. Tá ruim né verdade? Mano, ótima observação Cleitinho. Ele tá falando o seguinte ó. Tá vendo o mato quando tá pequeno? É facinho. Ele vem com a enxadinha ó. Passa, já sai. Agora se deixar né Cleitinho. Ainda mais nessa época do ano. Ah isso, nessa época de chuva. Paz, vem chuva. Toma de conta hein Marcos. Toma conta. Toma conta, toma conta total. No último videozinho que a gente fez sobre cebolinha. A gente tava tirando umas mudas com o Teco né? O nome dele é Teco. E aí tava no meio do mato. O que que ele falou? Ele falou assim, meu. O mato cresceu tanto aqui. Que acabou deixando pra muda. Porque não valia a pena você limpar pra poder tirar a cebolinha. Então ele deixou o mato crescer. Depois só foi lá no meio do mato. Caçou a cebolinha. Rancou fora. E fez muda pra plantar na roça dele. Cebolinha não pode brincar com o mato. Tem que tirar ó. Tem que tirar. Aqui ó. Tem as tiriricas aqui também ó. Danada. Essa tira na mão. Olha rapaz. Tá marcado a cebolinha. Tá marcado aí da bicha aí. Cleitinho. Esse tipo de enxadinha aí também é bom. Que ela é levinha a bandeirinha né. Ajuda muito. Ajuda muito né. É levinha. Tem umas mais pequenininhas que nem você sabe né. Mas essa aqui pra esses canteiros. Essa tá fundamental hein. É. Essa enxadinha é boa mesmo. Boa mesmo essa enxadinha. Quem quiser comprar. Você pode comprar que não vai se arrepender não. Aí ó. Na descrição do vídeo. Vai não. Tem nosso contato. Ó Cleitinho. Tem uns mato. Que não sai na enxadinha né. Não sai marcado. Porque se você também puxar com força. É perigoso você machucar a cebolinha. Isso. Aí tira. E é melhor a gente vir assim com a mão. Na mão né. Na mão. Cleitinho. Tem muita gente. Mas muita gente mesmo. Que limpa os canteiros na mão mesmo. É. Eu já vi. Verdade. Acaba não gosta da enxadinha. Tem um. Um agricultor ali. Meu. Vou até mandar um abraço pra ele. O Ailton. Ele é um jovem agricultor. Ele trabalha ali perto do Sacolão Marcelo Brás. Ali no Santo Ângelo. Ele não gosta de enxadinha. O negócio dele é na mão. É. E o bicho é rápido na mão hein. É. Tem gente que tem prato. Tem gente que... Rapidão. A única coisa também que fica muito agachado também na mão né. É. Fica muito agachado. É. 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 Vou descansar pra coluna. Quem tem problema igual eu. Ah é. É. Mas na roça. A coluna é a primeira que vai pro saco né. Ah é. Não é não. Não é não. Eu lembro Cleitinho. Até hoje. Quando eu comecei a trabalhar na horta. Seu Zé falou pra mim. Marcos. Trabalhar na horta. Você esquece que tem coluna bicho. Olha. E acho que deu certo. Não sei se mexeu no meu psicológico. E eu não tenho. Tu nas costas não. É verdade. É verdade. Tá certo. Cleitinho. Obrigado por me receber aqui. Agora é nóis. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui. Com certeza. Acompanhando você. E tamo junto. Tamo junto. É nóis. Quando precisar. Abraçar a gente. Valeu Cleitinho. Fico com Deus vocês aí. Aí. Abraçar a gente. Abraçar a gente. Tá certo. Legenda Adriana Zanotto